Se você quiser concorrer a um Playstation 4, ou um Xbox Series S, ou um Nintendo Switch, acesse o primeiro link na descrição, segue a gente nas lives lá que você vai estar participando, e o primeiro link aí na descrição. Esse vídeo também é um oferecimento da Grimmengame, jogos na Steam em ótimas promoções, principalmente agora no Halloween, tá cheio de promoções boas. Esses jogos saem muito mais baratos que na Steam em muitos casos, e você ativa eles na própria Steam. Então acessa também o link que tá aí na descrição pra vocês. Então, né, os caras que fazem o speedrun, eles já estão ali acostumados a lidar com alguns problemas um tanto eventuais. Os caras jogam às vezes, eu jogo mais de 100, 200, 1000 vezes, e óbvio que ele se depara com os momentos em que por pouco daria certo, e no fim deu tudo errado. Pois é, hoje nós iremos comentar de momentos aqui na speedrun, que os caras tiveram um bendito de um azar danado, pra conseguir fazer algumas coisas, que mesmo se você se esforçasse pra fazer, talvez não aconteceria. Pois é, então hoje nós vamos comentar sobre as speedruns mais azaradas, aí que nós vamos ver nos joguinhos. E antes de começarmos esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois é porque você tá aqui do nosso lado, e vem comigo pro vídeo. Esse vídeo aqui é um tanto antigo já, mas nós temos o Furious, fazendo speedrun do Mario World Zero Saída. Aquela speedrun que eu comentei aqui no canal, que dura uns 40 segundinhos, sabe? Na época o recorde era de 45 segundos, esse recorde caiu alguns segundos, mas né, essa speedrun do Mario, ela é curtinha, porém, requer muitas e muitas tentativas, aí pra poder dar certo. Tá? E às vezes você erra em vários pontos, mas, em resumo, essa speedrun, ela precisa ser basicamente pixel perfect. Você tem que acertar os pixels exatos pra ela funcionar, justamente no final ali, onde o Mario precisa pegar a moeda, manipulando o código, chamando os credits. Se você fizer isso um tiquinho errado, a sua speedrun vai dar errado. E aqui, cara, o Furious tava indo certinho, fazendo tudo perfeito, e estava próximo a diminuir o seu recorde de 45 segundos e 78 milésimos. Porém, por causa de um single pixel, de um pequeno pixel ali, ele pulou um pouquinho errado na moeda. E ao invés disso chamar o final do jogo, né, simplesmente congelou. Pois é, se você errar nessa speedrun, o jogo pode crachar, congelar, bugar um monte de coisa, ou chamar o final. E que não foi o caso aqui. Por muito pouco, 99% da speedrun estava perfeita, ele errou e perdeu aí o recorde pessoal que ele iria fazer. É, mas tudo bem, né, hoje ele é o primeiro lugar aí, em um ano já, e ninguém conseguiu bater o recorde dele atual. Mas, foi um pouco de azar, né? Esse speedrunner aí se arriscou a fazer uma speedrun 100% de GTA San Andreas. E se você já jogou um tico de GTA San Andreas que cedo, você sabe que esse jogo é gigantemente absurdo, gigantemente gigantesco. E óbvio que uma speedrun de 100% demora um tempo considerável. Um tempo tão considerável aí, que o recorde dele de 100% era de 13 horas. Mas enfim, ele estava fazendo speedrun de novo, aí pra tentar bater, óbvio que seu recorde pessoal. Ele estava na missão ali, Intensive Care, que é uma missão ali que você precisa pegar um NPC com a ambulância e levar ele até um ponto específico do jogo. Mas o grande problema é que durante isso daí, apareceu uma tela de erro no computador dele que o GTA simplesmente parou de funcionar. Olha que maravilha. E se você sabe muito bem, isso simplesmente arruina uma speedrun. Primeiro que o cara não fica salvando constantemente, os autosaves às vezes não vão ajudar. Só vai fazer ele perder tempo. Então, depois aí de praticamente 8 horas, 7 horas e 59 minutos, a speedrun dele crashou. O jogo dele simplesmente crashou. Ele perdeu 8 horas, mano. 8 horas é um dia de trabalho normal, né? Nessa speedrun, ele perdeu 8 horas simplesmente porque o jogo deu erro. Imagina a frustração, tristeza e angústia disso aqui, né? Eu ia deitar e dormir em posição fetal. É o mínimo que eu faria. Speedruns de Minecraft nunca foram populares como estão hoje. E obviamente que vários tipos de situações são encontradas nela. E situações extremamente raras. Raras no nível que talvez seja mais fácil você ganhar na loteria, jogando 1, 2, 3, 4, 5, 6, do que realmente isso acontecer com as pessoas normalmente. Pois é, existem umas chances muito loucas nesses jogos que acontecem de uma forma bizonha. Enfim, o cara estava speedrunzando aí, jogando Minecraft boladão. Só que acontece, o objetivo do Minecraft, das speedruns, é você começar o jogo, você ir pro nether pra você conseguir as coisas necessárias pra você ir pro portal, né? Você achar as gerações onde estão o portal que vão te levar pra área onde você vai enfrentar o ender dragon. Que simplesmente é o chefe final do jogo e a speedrun termina ao derrotá-lo. Beleza, até aí tudo bem, né? A speedrun até que poderia estar acontecendo normalmente. Até que ele postou no Reddit ali que quando ele chegou no portal, simplesmente tinha spawnado um fóssil ali dentro da área. E esse fóssil tinha destruído um dos blocos que serviria pra abrir o portal. Então ele não conseguiria colocar os itens ali pra criar o portal em questão. Isso arruinou o mundo dele basicamente. E óbvio que teve um doido aí que chegou lá e fez os devidos cálculos de qual a chance disso realmente acontecer, né? Num jogo normal. E a chance foi basicamente de 0.0002746582%. Traduzindo, uma a cada 400 mil vezes. Uma chance quase infinitamente rara disso acontecer em qualquer jogo de qualquer pessoa jogando ou fazendo uma speedrun. Pois é, olha isso daí, né cara? E é engraçado que às vezes na vida amorosa o cara não dá essa sorte aí. Ou azar, né? Não sei, enfim. O fato é que o cara tirou uma sorte grande. Ou um azar grande. Acho que foi azar grande, né? Se fosse sorte, acho que nem dava pra estar nesse vídeo aqui. Esse cara estava jogando Banju Kazoo. Ele estava naquele cenário do deserto. Onde tem um monte de areia movediça. E você precisa ativar umas espécies de estátuas ali. Que ao você pisar nelas, né? Você faz outras estátuas subirem. Ao essas estátuas subirem, ela basicamente ativa uma mini cutscene. Uma cutscene de 3, 4 segundos. Ou até menos, se bobear. O problema é que ele deu o azar de ao ativar ali uma das coisinhas, né? Uma das estátuas. Ele ativou bem perto de um inimigo. O que deu tempo do inimigo ir pra cima dele no momento que ele estava vendo a cutscene. Então, foi quase impossível ele conseguir se defender de tal situação. É, que tristeza. E aí, ele simplesmente faleceu aí no meio de uma cutscene. Pois é. O personagem dele, né? Simplesmente não tinha o que fazer. Porque ele estava vendo uma cutscene. Não tinha como ele desviar para saber o que estava acontecendo. E ele simplesmente foi morto pelo inimigo. Inclusive, né? Ele gritando que morreu numa cutscene. Virou um bordão clássico lá. Dos compilados de speedruns do canal Speedrun Fails, inclusive. E isso aí acabou virando um grande e incrível meme. Eu morri na cutscene! O que foi isso? Você me engana? Para finalizarmos, nós temos um de Mario 64. O cara estava finalizando aquela parte do Mario que ele vai deslizando lá na Coco Mountains. E simplesmente, né? Depois que você pega todas as moedas, você ganha uma estrela, né? Ele estava coletando as estrelas do jogo. E ao finalzinho ali, quando popa a estrela, geralmente o speedrunner pula já para pegar a estrela. Ele pulou para pegar a estrela, porém ele errou. Obviamente que foi lá. Beleza. Só alguns segundinhos e voltou para pegar a estrela. Mas não é que ele errou o pulo e simplesmente caiu fora do mapa. É. E aí ele resetou a speedrun toda dele, né? Porque o Mario faleceu aqui. E ele ia voltar para o começo do level, né? Ele é expulso do level. Tem que voltar para o começo todo. E óbvio que se tornaria inviável para o cara. Pois é. Ele errou a estrela duas vezes, velho. E estava na frente dele. Olha que azar. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Agradeço a sua visualização. Um beijo, um abraço. Fiquem por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui! Um beijo no popô. 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 Obrigado.